Fofoca quente, que babado, gente, Ana Rickerman grávida de Edu Guedes, curta, comente e compartilhe o vídeo para ajudar o nosso canal, ok? Foi isso mesmo que eu disse, Ana Rickerman grávida de Edu Guedes, segundo o colunista Léo Dias, anunciou no programa Fofocalizando do SBT, abre aspas, porque eles decidiram anunciar agora o namoro, quase certeza de que tem um bebê por aí, fecha aspas. Segundo Léo Dias, isso não é grave, isso é consequência de um grande amor. Ele disse que Ana Rickerman, há uns anos atrás, se submeteu a uma cirurgia para reparar o útero, justamente para facilitar a fertilidade. E agora, gente, o que vocês acham? Comenta aí, curta e, ah, não se esqueça de compartilhar o vídeo, hein? Será que vem um bebê por aí? O que você acha? Comenta aí.